Obrigado, agradecemos a oportunidade que nos dão para falarmos sobre este assunto tão importante. Eu gostaria de abordar isso sobre dois pontos de vista. Primeiro, que é um elemento extremamente importante naquilo que são os aspectos que concorrem para as condições em que as pessoas vivem. E a outra vertente é que é um fator importante, faz parte daquilo que são os grandes determinantes de saúde, porque as alterações ao meio ambiente contribuem para a ocorrência de condições que depois conduzem a situações de doença. Portanto, eu gostaria de falar sobre esses dois aspectos. Em primeiro lugar, no que respeita a que são as condições de vida, todos nós devemos viver em condições sãs, num ambiente limpo ou organizado, em que não só nos sintamos bem, mas também possamos ter a certeza de que temos a devida organização para termos espaço para tudo, cada coisa no seu lugar e, principalmente, não estamos num ambiente que nos vai afetar. Em vez de nos favorecer, vai criar condições que podem pregar a nossa vida. Isso não corresponde àquilo que são as condições de vida. Mesmo sem falar das doenças, não é bom estar-se a viver num ambiente sujo, cheio de charcos, com fezes por todo lado. Só o aspecto, o cheiro, toda a imundícia à volta são incomodativas, não são apropriadas e não podemos encarar isto como normal. Portanto, o ambiente que não é adequado não deve ser considerado normal. No que respeita ao aspecto de saúde, concretamente, aspectos relacionados com as doenças, no caso concreto aqui de Angola, temos experiência suficiente para relacionar o saneamento do meio com situações de doenças diarreicas, principalmente a cólera, que é muito bem conhecida. E sabemos perfeitamente de que quando não há uma boa deposição adequada de dijetos humanos, isto é fezes, se não tivermos a utilização correta de latrinas, dos sistemas de saneamento que são postos no lugar, e termos fezes dispersas, continuamos a praticar o focalismo ao céu aberto. Isso facilita a contaminação de vários elementos, como a água, os próprios elementos, que depois facilitam a ocorrência de doenças diarreicas, como a cólera. O que é importante recordar as pessoas? O primeiro aspecto é recordar as pessoas. Eu não creio que as pessoas não estejam informadas. Esta informação já foi muito divulgada sobre a importância de um meio saudável, não termos sujo por todo lado, não termos fezes dispersas. Mas é importante recordar sempre e, sobretudo, recordar com uma informação que vá ao encontro da realidade. Falar-se dos aspectos concretos da diarreia, da cólera, por exemplo, e relacionar isto com a não deposição adequada de objetos humanos, a não deposição adequada de fezes, para que as pessoas, mais uma vez, vejam que há uma relação direta entre um ambiente que não é bom e a ocorrência de diarreias e, sobretudo, a cólera. E, principalmente, relacionar não só a ocorrência de doença, mas também relacionar com as consequências dessa doença. A cólera é uma doença importante para estes aspectos de educação, para a saúde. É que a cólera mata e mata depressa. E as pessoas têm que ver que as pessoas que viram no dia anterior, no dia seguinte, mudaram completamente o seu aspecto por causa da diarreia de exitação grave, a diarreia acompanhada de vômitos, e que no terceiro dia já não existiam, morreram, porque não tiveram socorro na devida altura, não foram a tempo a um dano sanitário, não foram socorridas a tempo, e a vida deles terminou por aí. Portanto, este relacionamento direto, muito enfático, que é gráfico, porque mostra aquilo que é a vida da aldeia, a vida da comunidade, e com exemplos muito concretos, profundos, chocantes até, porque é alguém com quem conversaram no dia anterior, em 48 horas mudou de aspecto e deixou de estar com eles. Portanto, e isto porque havia fezes dispersas por todo o lado e que é um fator de contribuição. Portanto, é este tipo de discurso, este tipo de informação prática, traduzida de diversas formas, que deve passar para todos os cantos, não só na área rural, na cidade, vemos aqui na nossa grande Luanda, aquilo que são os problemas sérios do meio ambiente. Temos sujo em vários sítios, há um grande esforço que está a ser feito para limpar a cidade, mas o cidadão ainda não está a colaborar na sua plenitude, ou, por outro, as condições também não estão suficientemente criadas para que o cidadão possa contribuir da melhor maneira e que tenha o apoio da parte das estruturas que administram a cidade, de modo a não ter lixo disperso. Mas aquilo que é importante para mim, e não só para mim, mas é que é para todos nós, é que temos que ter uma postura adequada, temos que ter uma postura em que nos preocupamos com nós próprios, nos preocupemos com o sítio onde estamos a habitar e que a responsabilidade começa, sobretudo individualmente, começa na família. Há apoio que é necessário vir de fora, há um elemento de educação que tem que ser adicional, mas nós temos que ter uma atitude correta, positiva e o desejo de mudar e não querer viver num ambiente que não é apropriado. Portanto, só este aspecto, mesmo que não tenhamos todos os meios, se todos juntos trabalhamos nesse sentido e incutidos por esse espírito de queremos viver bem, de não acharmos normal as condições que não são adequadas em que estamos a viver, só isso é um meio caminho andado. Portanto, eu penso que esta é a tônica que deve ser dada, porque as pessoas não podem falar do saneamento do meio e olhar só para outra pessoa, olhar para terceiras pessoas. É preciso olhar para dentro e dizer qual é a minha responsabilidade como cidadão, qual é a minha responsabilidade aqui onde eu habito, seja a cidade, seja a vila, seja a aldeia, eu tenho responsabilidade, é a mim que cabe este aspecto de manter o ambiente em que estou limpo. Estamos a falar aqui concretamente da deposição de objetos humanos, mas isto é uma parte do saneamento do meio. As águas estagnadas, as águas negras das redes de esgotos que correm por todo lado, as águas estagnadas nas aldeias, aquilo que é dejeto animal junto das casas nas aldeias, a arrumação apropriada, ou melhor, o enquadramento apropriado dos animais nas aldeias, ter os corrais devidamente distribuídos e colocados, de modo a que possamos ter um ambiente apropriado. Tudo isto chama-se cuidado ao meio ambiente. Estamos a falar de um aspecto muito concreto que são as fezes, por isso falamos muito das diarreias, mas temos que nos recordar que estar num ambiente de impulsão, organizado, em que nos sentamos bem é o ponto de partida e isto faz parte de nós próprios, é isto que nós temos que fazer e temos que contribuir. Enquanto não tivermos essa atitude, por mais esforço que se faça, por mais apoio que se possa aportar, não poderíamos ter o sucesso. Depende de nós próprios, esta é a mensagem principal. E aí Aerta É uma relação muito importante. O problema é que a criança é inocente. A criança, como deve ser, ela está em todo lado, está sempre em movimento, tem muita energia e é assim que nós gostamos de ver as crianças. Mas também está ainda em processo de aprendizagem, ainda não tem toda a noção daquilo que são os cuidados que deve ter em relação ao ambiente que a rodeia. Portanto, ela é livre na sua totalidade e isto encanta-nos. É bom ver a criança que corre por todo lado, trepa árvores, vai atrás do cabrito, brinca com o cão. Isso agradava. Mas agora é nossa responsabilidade como adultos assegurar que o ambiente em que ela está a brincar é um ambiente adequado e são. E nas brincadeiras que a criança faz, assim como não tem cuidado e não tem medo de cair ou de ir ao encontro de uma parede, também pega tudo que está no chão e mete na boca. E se, no caso concreto de maltratamento de diários humanos, se isso está contaminado de fezes, ela é a primeira vítima a contrair doenças diarreicas e não é por acaso que nós temos nas enfermarias de pediatria muitos casos de diarreias em crianças. Mesmo a própria cólera, as vítimas que são afetadas em primeira mão são os adultos, mas depois vêm as crianças e quando afetam as crianças a situação é bastante severa. Além das doenças diarreicas, porque é um assunto imediato que requer o cuidado e nós precisamos de tratar essa criança, há outros aspectos que são mais dormentes, que são mais silenciosos. As doenças parasitárias, por exemplo, que estão muito ligadas ao maltratamento de diários humanos, ao maltratamento de fezes, é que paralisam as crianças no sentido de que interferem com o seu crescimento. As crianças não desenvolvem na sua plenitude, têm problemas sérios em termos de crescimento, têm outras complicações, como anemias, que estão diretamente relacionadas com doenças parasitárias, que não se manifestam de uma forma aguda, imediata, como é o caso da diarreia, que é muito ilustrativa daquilo que é o não tratamento adequado de diéticos humanos e as doenças. Tanto são esses aspectos. E se nós dissermos que queremos que a criança cresça sã, num ambiente adequado, nós devemos prevenir tudo o que é possível prevenir, de modo que ela não seja afetada por aspectos que possam interferir no seu desenvolvimento. E este aspecto é totalmente prevenível. Nós podemos prevenir que a criança não tenha as doenças parasitárias, não tenha as diarreias e não tenha as outras doenças que, não sendo diarreicas, são também relacionadas com um ambiente que não é adequado. Por uma questão do tempo, não iria alongar-nos sobre esses aspectos, porque senão íamos tocar nas elementias, no caso das filárias, e outras doenças que também estão relacionadas com um ambiente que não está devidamente saneado.